Foi pesado, foi agido, foi difícil. Só que a gente naquele tempo era novo, trabalhava, enfrentava, né? Hoje a gente estava arrebentado pelo trabalho passado, mas foi significante e foi uma benção de Deus aquilo, né? Porque o trabalho, Deus abençoa, né? Nasceu e criou tudo aqui em Mandirituba? Tudo em Mandirituba. Nasci ali, eu mesmo nasci ali na Campina do Diamante. Minha família já nasceu tudo aqui. Cinco filhos? Cinco filhos. A Roseli da Luz, mais velha. Aí o José Cláudio dos Santos, o Mário Sebastião dos Santos, a Marilu da Terezinha dos Santos e a Maria Miracir. Dez netos? Dez netos. E o senhor não quis sair daqui da vida rural? É, eu fui trabalhar em Curitiba há dois anos, seu Pedro. Morava ali na Vila de São Pedro, pagava a pensão para uma irmã que eu tinha ali, a Margarida, que também faleceu agora e pouco. Trabalhei dois anos na prefeitura. Primeiro eu entrei no Guelmo. Daí me deu uma alergia da madeira que eu trabalhava, com a biúna, jacarandá e pau ferro. Então eu fiquei com os lados, viu que, né? Daí o cara era muito batido. O Miro foi pegar um caminhão de 37, puxava móveis lá para baixo. Digo, mas eu não sei dirigir. Daí o cara, não, mas eu te ensino. Digo, não, eu vou sair daí. Não gostei. Porque sabe o que aconteceu? Nós levávamos uma marmitinha para almoçar, né? Ali um feijãozinho, um arrozinho, um macarrão, um pedacinho de carne. Que a minha irmã era cuidadosa. Aí, quando chegava a hora do almoço, ele disse que tinha um cara que esquentava a marmita, né? E o danado trocou a marmita. Entregou, deixou a marmita dele para mim e pegou a minha, né? E a dele era a marmita mais inferior, né? E eu, quando abri a marmita, assim que vi que não era a minha, de quem é que pegou a minha marmita? Ele disse, não, não, fulano, não peguei, não peguei. Daí um companheiro me deu o sinal do cara. Peguei a marmita dele, bati no chão, fechou o feijão ali, sabe? Fechou a marmita, não prestou para mais nada. E eu, não, aqui não vou ficar. Daí eu já tinha dado o nome na prefeitura, né? Para entrar trabalhar lá. Cheguei em casa de tarde, a minha irmã, o compadre Mirta, disse, o seu machado veio aí atrás, para trabalhar amanhã. Amanhã, às sete horas, está lá na igreja de Guadalupe, que é o destino do serviço. Outro dia eu estava lá cedinho, né? Aí, nós estávamos em 22 homens. Tinha quatro do Tijuco do Sul, um de Mandirituba e eu, mas nós dois de Mandirituba. O outro era Zé Pereira. Olha, eram em 22 homens, era mesmo que em 22 irmãos. Mas cedava tanto, né? Só tinha dois crentes que nós tudo fumava e aqueles crentes não fumavam, né? Então, eles iam com a F100 para pegar nós para levar no destino do serviço. Nós, por atoa, fechava a traseira da caminhonete, cada um acendia um paeirão e aqueles dois crentes não suportavam a fumaça, começavam a tossir, espirrar dentro da caminhonete, né? Daí o seu machado, não tem jeito. E esses dois crentes tem que levar na outra viagem, porque com essa turma aqui não tem jeito. E a mulher ficava aqui, lidando com a roça, com as crianças. Aí comecei a pensar, meu ordenado lá era pouco. Aqui, menos ainda. Mas eu paga ônibus, né? Para estar indo e vindo, ia domingo de tarde, eu voltava sábado, domingo de tarde, que até duas horas eu trabalhava lá ainda na praça, trabalhava na praça Rui Barbosa ali, para ir embora. Aí, até fuma, a mulher picava, bem picadinho para mim, secava para eu levar para fumar. Até os companheiros de serviço que me ensinaram a fumar. Vai para lá, vai para cá, daí nós tínhamos trigo para cortar, e os encarregados lá eram muito boa gente, né? Eu era bom empregado e eles eram um bom patrão, né? Digo, seu machado, eu tenho um trigo para cortar lá. E está passando a hora de cortar, né? E a mulher sozinha com as crianças não vai vencer. Não, Milton, nós tínhamos oito dias. Você ficar cortando o trigo, corta em oito dias, ele corta, corta o maio, você perde quatro dias, e quatro dias nós pagamos, certo? Vim, cortei o trigo, maio, aí precisava ter carpinho e roça também, isso foi em anos. Me deram 15 dias para carpear roça, igual é dois arqueiros e pouco da roça, precisava menos uns oito dias. Não, você fica oito dias lá, carpindo, tínhamos 16, fica oito dias trabalhando lá, e oito dias você perde. Daí pode voltar aqui. Aí vai para lá e vai para cá. Eu me pensando, mas poxa, essa vida de Curitiba, para mim, não passava o ônibus, saia da rodoviária velha naquele tempo, passava na frente do nosso rancho. Eu dizia para os companheiros, dá vontade de pendurar no para-choque do ônibus embora, né? Porque eu não me acostumava com aquela vida cidade. Aí foi indo, foi indo, a mulher disse, mas não adianta mesmo, ser ordenado é pouco, não dá para nós sobreviver sobre isso aqui, mesmo plantando roça, acho que dá melhor. Só que eu não vendi uma foice, uma inchada, nada. Tinha a parede burra, a reamenta, a carroça, tudo, e material da lavoura, então não vim de nada, porque não tinha certeza, e queria ser certo mesmo, né? E de fato, vim embora, plantando roça, trabalhei, criei tudo, eles aí na lavoura, graças a Deus, estão tudo casados, cada um tem sua profissão, né? Esse é pedreiro, carpinteiro, o outro trabalha aqui na área branca, no Zampirão ali, e as filhas estão tudo casadas, estão tudo bem colocadinhas, então graças a Deus, né? Tudo correu bem. Mas o senhor teve a opção de ficar lá para Curitiba, para fora, mas preferiu continuar morando em Mandirituba, aqui no distrito de Mato Branco, e ajudando o pai também? É, ajudando o pai também, porque daí, aqui o papai morava lá em, morava mais para lá, dizia, Miro, tem que ir lá para morar lá, atender a casa, né? E plantar rocinha, até no terreno, né? Porque tinha um irmão dele que morava nessa casa aqui embaixo, que sempre atendia, né? Só que daí eu vim para cá, e daí o pai disse, não, lá está na sua responsabilidade, o que puder plantar, planta, que alugava terreno para ele, daí, correr o miro e feijão aqui, carregar um caminhão, alugar um caminhão, ia levar o miro e feijão para ele lá, no Campino de Amando. E era essa a luta. Se o senhor precisasse ir para Curitiba, buscar mais recursos, alguma coisa, como que era a vida? Era carroça, era ônibus, uma vez por dia, uma vez por dia, como que era? No tempo, no meu tempo, já existia ônibus, mas era uma vez por dia, como eu estava falando para o senhor. Agora, no tempo do meu pai, eles faziam erva, tinha muita erva aqui, faziam erva, doela, criavam porco, vendiam, vendiam porco na carroça, vendiam no açougue, lá em Numbará, doela, levavam doela para cobrir casa, naquele tempo, era coberto de casa, quando ela, erva mate, faziam erva mate, levavam três dias para chegar lá em Curitiba, iam aqui por dentro, aqui por lá, saiam ali na cachimba, e eu, daquele jeito, chegavam lá nos bonatos, posavam lá nos bonatos, lá faziam a venda, no outro dia, compravam açúcar em saco, que não era, naquele tempo, em pacote, hoje é plástico, o senhor derruba, não perde nada, não parte o pacote, comprava um saco de açúcar, de 60 quilos, um saco de sal, de 60 quilos, tinha comprado, dobro, era muito gado, para também, para dar o sal, né, trigo tinha crioulo, feijão tinha crioulo, milho tinha crioulo, então o porco, o porco tinha a carne de porco, a banha crioula, galinha, ovos, trigo, batatinha, isso aqui, eu não comprava, tinha da lavoura, né, mas outra coisa, que necessitava, mas outra coisa, não tinha energia, era na base da Creusen, no lampiãozinho de Creusen, né, se puxasse muito o pavio dele, eu fazia uma fumaceira louca dentro de casa, se deixasse muito baixinho, não clareava, né, acendia uma vela, o vento apagava, né, então era, era um tempo sofrido, aquele tempo. E as principais culturas, o que que o senhor plantava, colhia, o que que era? E a principal cultura era o milho, o feijão, a batatinha, o trigo, o cheiro verde numa horta, né, que era uma couve, uma cebola, esse tipo de coisa, agora na lavoura, a planta maior era o milho, o feijão, a batata, e o trigo, o centelho, também semeava, era esse tipo de coisa. Conta pra gente, como é que era, no tempo do senhor, aí, pra conhecer uma menina, pra namorar, como é que era a história? Era difícil. Hoje, um gorila, naquela idade ali, é capaz de ter um amorzinho, já não conta, né, mas naquela época, a gente ali, com 18, 20 anos, pra começar, seu Pedro, não tinha nenhuma roupa que presta, pra sair de casa. Então, de que jeito, o cara ia conquistar uma menina ali, na mala, na mala, que é o gaúcho, não piochado, né, então, era aquela luta. Aí, o papai comprava saco de trigo, assim, a mamãe arvejava, bem arvejadinha, e ela era costureira, ela fazia aqueles caminhazinhos, de saco de trigo, pra nós, daí passava ferro, bem nos domingos, nós saíamos, uma coisa que fosse uma caminha, de tranquilina, mas na verdade, era uma caminha de saco, né. O guardapó, o guardapó, é feito de saco também, não tinha uma pasta, pra ir na escola, era um tiracolzinho, assim, tipo de um bocózinho, também, é feito de saco, aquilo, pra carregar os cadernos, e os lápis ali. Era escola, era perto, era longe, como que era? Olha, seu Pedro, eu, eu tinha, a escola mais perto, era sete quilômetros. Dava tudo no descalço? É, tamanquinho, um tamanco, chinelo, quando tava de chuva, até ia descalço, porque o chinelo também, não adiantava, né. o papai podia, mas ele não ligava muito de comprar um carçado que presta pra gente. Então, daí a gente ia naquele jeitinho, carçadinho de tamanco, ou... Cigiada, chuva, ia pra escola? Pedregulho, com chuva, não faltava na aula, assim mesmo, né. Atorava, um martão, saia na estrada, que vai pra lá, vai lá, até no espigão alto, nós fomos na aula sobre margine, lá de casa, dava oito quilômetros, no espigão alto, oito pra ir, oito pra voltar, são dezesseis quilômetros, né. Chegava em casa, almoçava, papai, olha os cavalos, estão encilhados, papai, o cavalo, ele vai arar, E ele arar os tais quintal, a hernia, sem jeito. E as professoras, todo mundo respeitava, queria bem as professoras. Era antirrespeitada, que nem respeitava a mãe da gente. O que ela dissesse, aquilo anteobedecia. Eu, porém, seu Pedro, nunca fiquei de castigo uma vez na escola, nem eu, nem a Paulina. Agora o Pedro já ficava, já era mais, era mais elevada a breca, né. Pedro, né. Pedro. Então, ele ficava de castigo, mas era um castigo fechado com a professora ali estudando, não era no grão de milho, nem segurando o livro de mão erguida, né. Senhor Milton, conta pra gente a história dessa casa. Foi o senhor que construiu, quantos anos tem essa casa, no início não tinha energia elétrica, como que é? Essa casa aí deve estar com setenta e poucos anos, porque a carçada é de 55, a carçada foi feita depois da casa. essa casa foi o meu pai que fez Virgílio Teixeira de Carvalho com João Gregório de Carvalho, que era o irmão dele, dois carpinteiros. Então, essa casa, eles levaram quase um ano pra fazer essa casa. Eles cortavam a viga nos quadros, daí os cantos, eles tiravam a metade de uma, metade da outra pra ficar pareinha uma com a outra, né. e o meio da casa, onde pega as vigas que seguram a lateral dos lados, ela não tem prego, não tem prego. É cortado na de baixo, feito um Z, e uma parte direta, e uma parte em mesquadrinha, e a mesma coisa é feita na viga que cruza, tirada uma parte, deixada outra, e batida com maio pra ela deixar no encaixe. E qual que é a madeira utilizada nessa casa? Pois é, pinheiro era o cara, mas eles, sabe, seu Pedro, eles coriam a lua pra cortar o pinheiro e o mês. Então, dizia o papai, Zói, o mês, bom mesmo pra cortar madeira, pra casa é maio, junho, julho e agosto, que não tem a letra R. E a palavra caruncho tem a letra R, por sinal, dois R até, né. Então, eles coriam esses meses que não tinha a letra R e a madeira não carunchava e cortava o Naminguanta ainda, né. Essa casa foi feita pro senhor morar ou era pro seu pai? Essa casa ele fez pra ele, quando ele vinha pra cá pra plantar roça, ele ficava acasalhado aqui, porque ele tinha outra casinha aqui, essa aqui, que era coberta de tabuinha, né. Então, daí começou a dar problema, a casa tava quase caindo, daí começaram a fazer essa aqui. Esse corte de terra que foi feita essa casa, foi feito tudo no muque. Naquele tempo, não tinha uma máquina pra fazer esse tipo de coisa, né. Ele pagava aí três, quatro camaradas diários pra fazer isso. Esse negócio de pedra que ele fez a muque pra segurar a terra, né. Essa é a lembrança dele ainda. O senhor teve participação na construção da casa também? Não tive. Eu morava mais pra lá, eu participei na Candelar, nessa aqui não participei. Depois que falaram, o senhor vai vir morar aqui pro Mato Branco dos Carvalhos, o senhor não gostou muito, mas acabou... É, acabei tendo que gostar, porque era o lugar que eu tinha que ficar, né. O terreno de planta era aqui, daí criei minha família aqui, graças a Deus, e hoje estou por aí. Mas eu, se não tivesse a minha família perto de mim, seu Pedro, com tudo prazer, eu voltava a morar no lugar que eu nasci, porque o lugar que a gente deixa o imbigo, parece que a gente adora mais, né. E Mandirituba, faz 55 anos, o que o senhor acha dessa cidade, dessa terra? Eu gosto de Mandirituba, barbaridade. Gosto de Mandirituba, tem amizade com aquele povo ali, eu vou, sempre, tudo ao mês, em Mandirituba, vejo ali com o falecido Tomás, já que Deus põe o bolo que já é morto, mas brincava com o Tomás ali, né, com o Lolo, o Franco, não sabe quem é irmão ali, com a família Franco, se dão com tudo, a paluada ali, aquela gente ali, são tudo meus amigos e conhecidos. Você acha que Deus colocou o senhor numa terra ideal para o senhor viver? Eu creio que sim, acho que Deus, nosso pai, lá dos altos, nosso aparecido, nós foi num lugar prometido. Está com 77 anos, bem vivido e não se arrepende, gosta bastante de Mandirituba. Gosto bastante de Mandirituba, barbaridade, gosto de Mandirituba e gosto do povo de lá, de todos nossos amigos. Mais alguma história que o senhor se lembra do tempo, o tempo, aqueles tempos bons lá de roça, de lavoura, o senhor poderia contar para a gente? Pois é, o tempo da roça, é uma vez, eu com o Pedro, com o meu irmão, nós plantávamos nossas rocinhas separadas, né, papai, ele quer fazer uma rocinha para vocês, pega o escovalo, ar e planta uma rocinha, então nós plantávamos junto com ele. Aí plantemos feijão, era aqui para cima, ele está a espinheira, ali é o terreno que pertence. Plantemos aquele feijão, mas veio aquele feijão, por Deus, aqui veio aquele feijão que estava na água, coisa malinda, e carregou. Eu sei que daí, era um ano caro, feijão, naquele tempo, o papai pegou e vendeu o que era do gasto, ele deixou o que era de venda e vendeu. E nós fiquemos nesse paiozão aqui, com aquele monte de feijão maiado. Nós maiávamos no terreiro, na vara, daí aquele cisquinho do terreiro, daquela painha do feijão, nós guardávamos juntos, então o feijão nunca era um chavo, não é que nem hoje, que a semente não aguenta. E ficou aquele monte de feijão ali, e não era pouco, porque andam dando 15 sacos. E aqui tinha um comerciante, que já é morto, o tal de José, José Vante. Ele tinha um comércio, ali ainda está, aquela firma que está desativada, né, em Terágua. Daí soube que nós tínhamos feijão para vender, o papai foi lá, disse, seu Virgínio, o Pedro com o Milton, não tem um feijão lá para vender. Ele disse, tem, ele tem um feijão que está empaiolado lá, está no monte lá, abertoadinho, cocisco, o terreno, está sozinho. Barbaridade, eu estou precisando de feijão aqui para servir o povo e muita gente chega para comprar, ninguém tem feijão nem para plantar. Não, mas eles têm. Daí o José veio aqui, disse, que dia vocês podiam plantar o feijão para mim? Eu vou comprar o feijão, eu pago tanto. Meu Deus, no preço que o papai vendeu o dele, o nosso estava custando o dobro, né, eu sei que vendemos aquele feijão, deu para mim comprar uma bicicleta, e o mano comprou outro, já fiquemos mais faceiros, né. Antigamente o pessoal dava mais valor nas coisas? Dava mais valor porque era sofrido para ganhar o dinheiro, né. Naquele tempo ali, barbaridade, não saía com 10 reais, se gastasse dois, já fazia falta, tinha que fazer tudo para economizar, né. E o trabalho também era muito mais... Era muito difícil, era pesado. Era na base do machado, uma serra traçadeira, ninguém tinha motosserra, ninguém tinha roçadeira, hoje em dia está tudo mais fácil, né. E aí O que é isso?